Olá, galerinha que acompanha o meu canal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer pra vocês mais uma peça do álbum Os Pequenos Concertistas de George's Bull. Mas antes eu gostaria de falar pra vocês do curso Play Piano. É um curso voltado pra você que não tem noção sobre os estudos de piano, você que é iniciante. É um curso de fácil acesso, auto-instrucional, é um e-book com várias aulas, vídeos, vale muito a pena. O preço tá muito bom, gente. Eu recomendo. Vou tá deixando aqui na descrição o link do curso, né, pra vocês terem maiores informações. Voltando ao conteúdo de hoje, eu vou tocar uma peça chamada Noturno, que é o estudo número 20 do álbum Os Pequenos Concertistas. Que é um álbum voltado pra peças a quatro mãos, né? A peças que tem uma dupla, né? Num piano só. Como eu não arranjei alguém pra tocar comigo, eu mesmo gravei a primeira parte da música, a parte secunda, perdão. E eu vou tá fazendo a linha da melodia. É uma melodia muito bonita e eu espero que vocês curtam e compartilhem. Tá ok? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Um beijo grande a todos vocês. Tchau, tchau.